A minha evolução, eu fiz um desenho em agosto, eu não tinha noção nenhuma, nem técnica, não sabia de nada. Eu tirei da minha cabeça, eu queria presentear a minha namorada. Eu queria presentear a minha namorada. Show de bola, presente. Aí eu lembrei que eu sabia desenho. Olha aí, esse foi o meu primeiro desenho em agosto. Olha aí. Deixa eu dar uma olhada, isso foi há seis meses atrás, foi isso? Quatro meses em agosto. Olha só, desenho mais livre. Cara, ficou muito legal. Gostei muito mesmo da expressão. Se você, no caso, fez tudo da imaginação, foi isso? Foi? Ficou ruim. Você fez tudo da imaginação? Uma foto dela. Uma foto dela que eu tinha. Aí eu colei e já passei pra cá. Aí eu assisti os teus vídeos e cheguei nesse ponto aqui. cara, olha só que legal, hein? E ele ainda fez pele negra que é uma coisa mais difícil de se fazer. Olha só a evolução. Olha só a evolução do Luciano, cara. Que... Eu comecei os teus vídeos, eu assisti os teus vídeos em novembro agora. Vixe, novembro agora eu tava pesquisando muito as técnicas. Porque eu sou muito de pesquisar técnicas. Eu pesquiso material, até tudo, tudo, tudo. Pesquiso muito. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Quando a gente tá aprendendo qualquer coisa, a gente precisa buscar informação. E nesse caso, deu muito certo pra ti, cara. Olha só a diferença. Olha só a diferença de antes e depois, cara. Agosto, vamos lá. Agosto, setembro, outubro, novembro, cara. Olha só. Estamos em dezembro. Quatro meses só passaram. Ele teve essa evolução tão... Essa evolução tão absurda. Olha só. Muito legal. O que eu mais gostei... O que eu mais gostei... Na verdade, esse primeiro... Luciano para... Victoria, agosto de 2019. Só que esse eu não botei, mas eu terminei recente ele. Terminou recente esse, né? Eu não postei por causa que é mais de internet. Aí tem direitos autorais, essa coisa toda. Por isso que eu não postei ele, mas eu tenho guardado. Eu tenho todo o material dele. Mas eu vou pesquisar assim pra me ver como é que... Pra poder postar, né? Assim, botar fotógrafo. Porque é mais de internet que eu tirei. Tem, posta, posta. Uma imagem de qualidade. Não, mas eu vai... Cara, ficou muito legal. Gostei das tonalidades. Você conseguiu. Não teve um tempo de medo de escurecer. O primeiro desenho não tem sombreamento. No caso, tem sombreamento, mas é bem de leve. Só pequenas camadas. Tem mais mesmo. É mais por meio de construção de linhas, o primeiro aí. E eu tô vendo que esse segundo, na verdade, você chegou com tudo mesmo no sombreamento. Sim, sim. Com outros desenhistas. Outros desenhistas teriam medo de escurecer esse desenho. Você chegou mesmo e se escureceu da maneira certa. Cara, parabéns mesmo, Mati. É um ponto fora da curva. Você assistiu quantos vídeos meus, quantas dicas minhas, quantos vídeos meus pra chegar nesse resultado. Foi um maratona. Eu ia dormir de maratona. Foi um maratona? Foi, mano. Foi muito. Cara, os alunos que eu tive que conseguiram melhores resultados, sabe, foram todos os que tiveram uma prática absurda que realmente iam, continuavam e praticavam de novo e repetia e assim por diante. Você tem uma capacidade de aprendizado tão forte que só através das dicas conseguiu chegar nesse resultado. Eu aprecio muito isso. Aprecio muito, muito isso mesmo. Show de bola, cara. Parabéns pra você mesmo por essa evolução, beleza? E só pra saber um pouco mais de você, você é de onde, cara? De Manaus. Eu pesquisei aquilo e encontrei. Manaus. Que faz esse trabalho aqui em Manaus. Não achei. Ah, sim. No caso também, não é comum, tá? Não é todo canto seguro que a gente encontra gente desse jeito, não, tá? Eu, quando eu tava aprendendo, em 2015, eu procurei pela minha cidade, procurei muito pessoas pra me ensinarem, mas não tinha ninguém que fazia esse tipo de desenho, tá? Eu encontrei pessoas pela internet assim como vocês, tá? Vocês estão fazendo agora, eu encontrei pessoas pela internet, comecei a aprender por lá e também pessoas de fora também que também fazem esse tipo de coisa até que eu comprei alguns cursos aí, na verdade já tava progredindo assim como você e eu comprei alguns cursos só pra ter certeza de que eu tinha chegado nas técnicas a excesso e foi muito legal, cara. Inclusive eu morei em Manaus, tá? Eu morei quatro anos aí da minha vida em Manaus, um lugar muito legal mesmo. Eu vim com quatro anos de idade pra cá, pra São Luís, um lugar muito legal mesmo, cara. É, eu tenho vontade de visitar em São Luís. Elino, uma coisa que eu queria te falar também é que esse trabalho aqui ele foi feito só com material da Faber. Só Faber. É o suficiente. Muita gente acha que material precisa ser, sabe, precisa ser um de extrema extrema qualidade caro, mas não precisa disso não, cara. Olha só, lápis da Faber, lápis mediano, é o suficiente e ele conseguiu chegar nisso aí. Realmente é um exemplo extraordinário pra galera aí que tá fazendo fazer desenho realista, tá bom? Realmente, é muito legal. Tem muita gente que tá vendo aí que tá interessado, que tá interessado, tá mais... Sim, pode falar? Pois é, assim, com a técnica mesmo eu não sabia nenhuma aí eu comecei a ver os vídeos a partir de... no meio de novembro pra cá, de novembro pra dezembro. Foi assim... Nossa, eu gostei muito. Muita show de bola. Você passou quanto tempo pra fazer esse segundo desenho? Esse segundo... Sabe mais ou menos quanto tempo? É assim... Eu fazia de manhã. Toda manhã eu fazia ele. Lembrei uns três dias, mas só pela parte da manhã que eu fazia ele. No caso aí, dá uns... Mais dezoito horas, novamente. É, deve ter dado mais ou menos isso mesmo. Pela quantidade de... Pela quantidade de normalidade dele, pelo acabamento, eu percebo que realmente deve ter tomado em torno disso. Quinze, dezessete, dezoito horas. Mas enfim, cara. Parabéns pelo teu progresso. Pretendo ver aí que é... Próximos desenhos que tu fizeste aí, que o próximo que tu estiver fazendo depois desse. Posta aí, me marca pra me deixar a minha curtida lá. Eu quero ver teu progresso cada vez mais, tá? Sim. E no caso, você tinha uma pergunta só que destacar no... Sim? A pergunta, né? Sim, sim. No caso, pode fazer a sua pergunta. A minha pergunta é como assim, divulgar meu trabalho, a facilidade, a maneira assim, pra ser reconhecido pelo mundo, pode ser assim. Só que começou no primeiro de baixo. Reconhecido. Eu sei. Agora é o seguinte, cara. Eu sei. Você tinha até falado um pouquinho sobre isso através do Direct. A primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, vai ter que focar em qual tipo de mercado que tu vai entrar. Já sabe que vai ser desenho realista. Agora, pra qual área que tu vai querer entrar? Tu pode fazer encomenda, como por exemplo ali o Ferdinando. O Ferdinando tava comentando agora há pouco ali. ele faz encomendas. Olha só, acabou de mandar aqui um gostei. Ele faz encomendas. Você pode fazer, você pode vender as suas obras. Encomendas, no caso, é que você vai conseguir com mais facilidade, porque pra vender as próprias obras você precisa já ter um nome um pouco maior no mercado, que assim a galera já compra o desenho do Luciano, entendeu? E assim fica mais fácil. No caso, encomendas é mais simples. Você pode ir pra área de ensino, tá bom? Ou no caso, ensino através da internet ou ensino no seu bairro, na sua cidade. você vai ter que escolher qual é desses segmentos que você quer entrar pra que você possa começar. Então você tem ideia de qual dos segmentos você quer entrar? Sim, eu queria... Não, na verdade eu quero fazer encomenda, ser reconhecido e dar aula depois. Dar aula aqui pra... Show de... assim que tem gente que tem muito desenho de semanal, só que a divulgação é pouca, tem muito, mas eu pesquisei e não tem divulgação. A gente já... Não, pois é, e uma coisa o negócio já falou. Não, pode falar. Aham, pode falar. Pode falar, meu jovem, com vontade. É que eu desenho, aí os pessoal do Facebook, a gente que conhece fala assim, ah, meu, não sei, o conhecido meu desenho é muito bem, isso aqui também, tu precisa conhecer que seus desenhos são incríveis. Eu tô começando agora, mas é interessante conhecer gente aqui de Manaus. E também, um colega meu tava no Facebook, né, que eu postei aquela última encomenda que eu fiz, a primeira encomenda que eu fiz. Você já fez encomenda? Sim, uma, mas só pra testar mesmo, só pra divulgar. Então, já começou, já começou. Aí, aí um amigo meu, nossa, como é que tu faz? Eu quero aprender e aí ficar interessado pra me ensinar. Eu falei, olha, eu tô com um projeto, tô com um projeto de culturamente dar aula, tudo isso daí. Tô querendo levar a carreira. O negócio não é desejar, é sonhar. Eu sonho, E eu sou muito artistista e até ambicioso também. Uma coisa que eu não sonho invejoso. Não, mas precisa. Olha, olha só, uma coisa que eu não sou invejoso. Eu admiro muito teu trabalho, dos outros artistas também que eu procuro na internet, cara, não tem como ter inveja de ti não, mano, pro desenho há muito. Não tenho não. Nada, isso aí não, não, não. É. sim, exatamente. Não, esse negócio de inveja não vai pra fechão. Inclusive, é uma coisa que tem muito entre desenhistas. É muito ruim, isso é muito ruim. Já falei sobre isso em alguma das lives, já. A galera acha que tem desenho melhor que o fone e tal. Isso é uma coisa que é meio louca. sabia que eu não comparo, eu não comparo assim, vejo desenhos, ah, tá melhor que aquele dali, não. Eu não comparo, eu falo assim, eu tenho um objetivo de chegar nesse nível, mas, ah, tá feio, não sei o que, não. não, eu só sei que eu vou chegar lá, eu quero estar igual ali. É desse jeito. Igual dos teus desenhos também. E você vai chegar lá, cara. Sim, sim. Quase, né, com desenho. Obrigadão, cara. Bacana, cara, olha só, que coisa linda. Muito massa, muito legal mesmo, cara. É o seguinte, então vamos lá pro seu plano de negócios primeiro, tá? Sim, você quer começar então no caso por encomendas e depois você vai pra em cima pra fazer esse ciclo, não é isso? Sim, sim, eu já tô montando. Beleza, então. Mas dá não tá concretizando, né? Beleza, passo por passo, beleza? Sim. Passo por passo, eu vou te recomendar o seguinte, primeiro, você já conseguiu a primeira encomenda sua, não sei se foi pago, se foi, se foi, no caso, um amigo seu que pediu pra você fazer de graça, você foi fazer, beleza? Mas é o seguinte, o primeiro passo pra galera começar a pedir encomendas pra você é você postar, tá? Quem precisa ter um perfil no Instagram, na descrição, na bio, precisa ter lá, olha, passou encomenda, se você quiser, chama o direct, aquela história toda, tá? Tem vários perfis aqui pelo Instagram, onde tem essa chamada pra ação na bio, tá? E só tem um jeito de você, das pessoas te chamarem, é você postando. Por que postando? Primeira coisa pra galera te chamar, eles precisam ver a bio lá com a tua chamada, chamando pro direct pra pedir o encomenda, não é mesmo? Eu comecei a postar ontem, meu primeiro post pelo Instagram, Facebook, mas aí já é um passo bom, né? Sim, não, começou, tem que começar realmente, tá? Agora é o seguinte, tem que focar em trazer mais pessoas, e só tem um jeito de trazer mais pessoas, tá? Pode ser pessoas próximas de você, amigos, assim por diante, e pode ser outras pessoas, mas independente de qual deles seja, você precisa postar, tá? põe uma meta de postar pelo menos alguma coisa por dia, tá? Nem que seja, nem que seja desenho de outras pessoas e você marque a pessoa, tá? desenho, desenho realista de fulano de tal, entendeu? Me posta e marca, entendeu? Não marca, mas tem que marcar a pessoa, tá? Senão o desenho fica com raiva, não fica legal. Sim. Ou se tá falando de outra pessoa, entendeu? Mas enfim, tá só chamada pra ação ali na bio, pra caso eles queiram, pra caso eles queiram fazer isso, pra caso eles queiram te chamar, tá bom? Eles vão ver, olha, desenho legal, fulano de tal, e eles também fazem esse tipo de desenho, eu posso chamar ele pra fazer um desenho desse pra mim, tá? Precisa ter post, pelo menos, diariamente, então três vezes por semana, pra que as pessoas te vejam e possam chamar. Agora, uma boa maneira de você iniciar, uma boa maneira de você começar, é pelos amigos, tá? É pelos amigos. Se você, você poderia fazer um teste do seguinte, quem é o seu amigo, você tem conta do Facebook sua mesmo? Conta perfil pessoal? Meia mesmo. Tem sua mesmo? Com amigos e tal? Sim, amigo. Beleza. Quem é seu amigo ou sua amiga que tem um monte de amigos no perfil? Sempre tem aquele que tem cinco mil amigos. Sim, a minha sogra. A minha sogra. É, pois é. Então, você poderia fazer isso. Por exemplo, o meu sogra, quer pra mim desenhar você? Faz de graça, beleza? O que você faz? Desenha sua sogra, entendeu? Agrada sua sogrona, de primeira, já ganha com isso. Posta no seu perfil e diz pra ela conquistar no dela. E diz, olha, foi o meu, meu, como se diz você é o que pra ela? Eu esqueci. Genro. Genro. Eu sou péssimo com as articulaturas de ligação familiar. Então, vamos lá. Você posta, ela posta e diz, olha, quem fez foi o meu genro. Beleza? Com ele, que número dele? Coloca na descrição, na descrição da foto. Simplesmente assim. Os amigos delas, os amigos, sabe, seus amigos vão olhar e dizer, cara, que legal, quero o meu também, quero o meu com a minha família, quero um do meu pai, quero um pra minha namorada, quero, sei lá. Acontece muito, entendeu? É muito comum, a galera quer. que você faz a sua primeira cobrança, você diz, olha, eu passo por tanto, tá bom? Só toma cuidado, né, como vai ser o primeiro, toma cuidado pra não pedir tão alto, tá? Eu sei, tem que valorizar sim, tá? É importante valorizar. Mas o primeiro, o segundo, o terceiro, tenta ir devagarinho, aumentando devagarinho, beleza? Nem que, olha, o primeiro, a sua sogra, vai ser de graça, entendeu? O próximo, já vai aumentar, já vai ser o pagamento. Então, é só ter essa mentalidade que sempre vai estar aumentando, beleza? Olha, tem gente aí, várias pessoas aí, por exemplo, eu não sei por quanto o Ferginando, por quanto ele cobra, mas pode me falar aí, FN de desenho, se você tiver online, pode me falar quanto você cobra pelos seus desenhos, mas enfim, vai, 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 algumas coisas vão influenciar, como se é, deve ser completo, se é só o rosto, se o fundo também tem, a quantidade de detalhes que tem na roupa da pessoa que tá usando, entendeu? enfim, tenta ver um valor que vai ser justo pra você e que seja também suficiente pra você que tá iniciando, pra que não afaste a galera que tá iniciando, tá? Porque é importante você ter essa segunda pessoa que vai pedir o seu desenho, pra que ele porte também no perfil dele e mais os amigos dele também queiram pra você fazer eles, entendeu? Olha, boa ideia ali, é perdinando, né? Vou pegar os desenhos deles também, vou compartilhar, né? É assim que começando, né? Exatamente, compartilha, entendeu? Mas diz, olha, mas diz, o desenho legal de fulano de tal, entendeu? Pra deixar bem claro pro desenhista ali, senão ele pode ficar chateado, olha, dá pra você estar postando aí, tem muita gente que faz isso aí pelo Instagram e é muito horrível, entendeu? Mas enfim, você deve passar os seus melhor ainda, tá? Mas precisa ter postagem de qualidade. Segunda coisa, se você quiser começar a ensinar, já falando de ensino, assim vai começar a aumentar, você desenha um, outro, outro e outro, quando você ver, você já vai estar ali trazendo bastante pessoas, vai ter várias pessoas chamando você, perguntando, muitas pessoas não vão estar fechando, mas muitas vão estar perguntando pelo menos o orçamento, quanto é que você faz pra desenhar elas, tá? E à medida que o Instagram vai crescendo, vai acontecendo também. É algo gradual, mas uma hora você vai ver como vai dar certo. Uma hora, pode ser que em 2021, parece que tá longe, mas não tá, tá? Um ano passa muito rápido, você tem feito muitos desenhos, tem evoluído muito mais, e aí o seu preço pode estar muito mais lá em cima, tá? Eu conheço desenhistas que cobram até dois mil reais, eu conheço desenhistas realmente que cobram dois mil reais pra fazer uma encomenda, entendeu? Agora, lógico, eles não estão iniciando agora, a gente que tá fazendo já há cinco anos, já que tem um desenho, sabe, impecável, sabe? Esse tipo de pessoa realmente vale isso, entende? Então, se você quer iniciar por aí, inicia por isso aí. Agora, o próximo, ensinar, ensinar, você vai ter que focar, eu vou começar a ensinar pela minha cidade, eu vou começar a ensinar pela internet. Você pode fazer os dois também, tá? Mas se você for iniciar pela internet, você já viu uma coisa chamada Google Meu Negócio, já ouviu falar sobre isso? Já, já, pra... Pois é. Se você for no Google Meu Negócio e criar um negócio pra você lá, só um nome, só um nome, coloca, por exemplo, curso de desenho, Luciano, Manaus, coloca assim, entendeu? As pessoas que estão em Manaus, estão todos em Manaus pesquisando sobre curso de desenho, vai cair nesse Google Meu Negócio, entendeu? Lá nessa página do Google Meu Negócio, você coloca o seu WhatsApp, coloca uma frasezinha falando, explicando como é que funciona, e até quem sabe, já um link direto pro WhatsApp, que tem como fazer. Você pode pesquisar no Google aí, links direto pra fazer, pra, no caso, você, você divulgar lá. E assim a galera já clica e já vai direto pro seu WhatsApp perguntar sobre curso de desenho. Entendeu? Você diz, olha, eu ensino em tal lugar, entendi, assim por diante. Agora, se você estiver ensinando online, você pode dizer, olha, eu ensino online, eu posso ensinar, sei lá, com videochamada, pra você e assim por diante, você consegue fazer seus primeiros, seus primeiros alunos, tá? Eu tava pensando assim, começar primeiro em presencial, assim, montar um estúdio, começar com um estúdio, assim, ensinando as pessoas, aí quando tiver, ter aquele mais contato próximo, né, assim, das pessoas, assim, pelo menos, mais três vezes na semana, ou todo dia. Aí depois, aí depois é, partir pra aula online, fica bem... Não, sim. Esse aí, você vai escolher qual vai ser o rumo, tá? Agora é o seguinte, não importa o que você vai fazer, você vai precisar postar com frequência nas suas redes sociais, tá bom? Sim. Eu tenho outro desenho aqui que eu vou mostrar também, que eu fiz também. Pode me mostrar, enquanto isso eu vou, enquanto isso eu vou te falando. Não importa o que tu vai fazer, precisa postar todo dia nas suas redes sociais, no mínimo, no mínimo, três vezes ao dia, tá bom? Então coloca isso já como regra pra você. Enquanto isso, eu vou esperar aí o seu próximo desenho, que você vai mostrar. Enquanto isso, deixa eu ler alguns dos comentários aqui, tem vários comentários da galera, nossa, comentários demais aqui. Olha só, quem quiser, pode pegar desenhos meus pra divulgar na rede social, olha só. olha só o desenho, esse aqui é um desenho seu também, você fez em qual mês? Eu fiz semana passada. Fiz dia 17. Cara, eu já gostei demais. Dia 17. Coloca a data, eu não coloco data nos meus desenhos, eu vou passar a colocar. Essa é uma coisa que eu fazia antes, eu fazia muito antes e eu parei, eu vou começar a fazer. Legal que você fez o fundo todo ali, Burger King, tudo, esse desenho deu um trabalho gigantesco pra você. Sim, sim, fiz a sacola aqui todinha. Mas eu gostei muito. Cara, muito legal, e bacana que as tonalidades de cinza ficaram muito legais, o contraste, enfim, é uma coisa que é de se impressionar, é a evolução mesmo do desenho da sua namorada pra esses desenhos de agora, cara. Muito parabéns pra você mesmo agora aí, eu espero só que você tenha conseguido e que você se agora e essa próxima etapa de você conseguir se destacar, tá? Pois é, é crescendo, né? Essa é a meta, é crescendo o desenho. Na verdade, eu sempre desenhei, mas assim, com técnica mesmo, foi agora. Sempre desenhei, gostei de desenhar, eu vi as coisas e desenhava, eu vi as coisas e desenhava. A importância da técnica, você descobriu a importância da técnica e já começou a progredir muito rápido, não é isso? Foi, foi muito. exatamente isso que muita gente não conhece, olha só os três desenhos ali, muito legal, cara, inclusive é o seguinte, na sua região, quando você for começar a ensinar, você pode mostrar esses desenhos, da sua evolução, dizer, olha só, eu mudei desse desenho pra esse outro desenho aqui, beleza, e a técnica que eu aprendi que me fez chegar nisso aqui, pode ser que te ajude também, entendeu? E você vai ensinar a sua técnica pras próximas pessoas. Já tô guardando mesmo pra... E é legal que tem a data tudo certinho, fica muito mais rápido. É, mas eu me sinto também que em dois meses da água pro vinho, né? É. Exatamente, cara, uma evolução incrível, Luciano Cão. Cara, parabéns pra ti, desejo tudo de bom, beleza? Olha, me deu uma ideia bem pra mim começar. Muito obrigado pelas suas dicas. Obrigado aí pelas suas dicas. É um prazer, é um prazer, é um prazer sempre estar ajudando você e qualquer outra pessoa que me siga, beleza? Beleza. Tranquilo, Luciano. Cara, grande abraço pra ti, qualquer coisa aí, pode não, eu tô dando direct também, demora um pouquinho que tem uma galerinha, entendeu? Mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Qualquer coisa, estamos aí, eu quero ver se você pode me desenhar, me marca também pelo Instagram, só vem deixar minha curtida lá, tá?